Primeiro rolê no carro do preto, a favela venceu, a favela venceu rapaz, tamo de que, tamo de cora lá hoje, chama, onde é que é hoje mano? Pô, não sei, eu tô sem rumo, eu quero morrer, festa do japa, que japa louco, japa cão, bota a mãozinha pra cima e balança pra lá e pra cá, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe. Quem sabe, quem sabe.